Ele tem aqui um show, acho que isso aqui era uma apresentação desse show aqui ó, de humor dele, esse maluco é humorista, quer ver? Caralho viu, mano o browser, mano o browser, maconhora, caralho, por que essa galera mistura umas porra caralho índio, né, os caras misturam umas parada doida né, o que o índio tem a ver com essa merda cara, índio é de esquerda ou de direita, alguém sabe? Índio vota no PT, índio é de esquerda, faz pedagem por 100 reais, é. Caralho, humor de esquerda hein galera, vamos lá hein, vamos ver se ele consegue me fazer rir. Vocês, calados, calados por favor, vocês estão felizes? Sim! Isso é uma banda de mentiros do canal, esse monte de gente feliz, mentira. Eu pergunto isso no início do show, se vocês estão felizes ou não, não é porque eu me importo com vocês. Boa parte da minha vida adulta eu passei tendo depressão, tá ligado? Não saio por aí me drogando loucamente, pelo menos não com as drogas da farmácia. Mas me auto-medico bastante por aí. Essa foi boa galera, essa foi boa, quantos praias valem as aí? Teve graça? Ô Casquinha, tu tá deprimido? É óbvio que teve graça porra, se tu não tá rindo é porque tu precisa se tratar também com psiquiatra. E eu comecei a achar que eu tava morrendo, porque eu cometi o grande erro de ler a bula do remédio. Nunca façam isso, principalmente se for antidepressivo, que eu peguei lá, mas eu estou com excesso de felicidade. E eu sei que nem parece, porque minha cara de alegria, tristeza e raiva é sempre essa aqui. Eu sou uma pessoa muito difícil de ser metaforada, é complicado. Essa foi boa, essa foi boa. Metaforado, acho que é a época referência do metaforando. Gênio né? O motivo da minha alegria sem fim, do meu excesso de felicidade, é porque desde que acabou a eleição, simplesmente não tem um dia na minha vida que eu acorde triste, não acontece. Pode cair um caminhão de bosta na minha casa, que eu só vou limpar a minha cara de merda e vou ficar... Pelo menos aquele imbecil não é presidente mais. Jogos. Velho, é o Bolsonaro cara, ele tá falando do mito, do ninto. Caralho, essa foi boa, essa foi boa. E tudo isso, né, graças a duas forças muito poderosas do nosso país, que foi o pessoal do Nordeste e a Carla Zambelli andando armada na rua. Aquilo foi incrível, meu Deus, que mulher idiota. O quilombola com a bermuda caindo, foi essa porra, não foi? Caralho, pior que foi essa porra que era indígena, não lembro. Caralho, engraçado, sempre foi foda. Era periférico, era periférico. O motivo da minha alegria, sem fim, que não acaba mais até hoje, se resume em uma palavra só, patriotas. Chegou a print pra mim essa semana de um grupo de bolsonaristas que os caras estavam dizendo que o Lula é um clone. Teve aquele maluco que eu falei pra vocês mesmo. E ó, o cara me contou com tanta convicção que eu já tô começando a achar que é clone mesmo. Os caras rindo que o Lula é clone, mas a facada do Bolsonaro também é fake, né? Quem é mais engraçado, esse maluco ou aquela menina que só faz piada dos caras que ela pegou? Hein? Quem é mais engraçado? A menina é mais engraçada? Não, é porque vocês são tudo bolsonaristas. Vocês são tudo patriotas, não tá achando graça no cara. Porque a política agora tem... piada tem lado político. Eu já vou deixar claro pra vocês que eu sou extremamente contra clonarem o Lula. Eu sou contra. Eu sou contra. Se depender de mim, o primeiro brasileiro a ser clonado seria o Olavo de Carvalho. Calma, calma. Não me julguem. Eu só quero ver ele morrer mais uma vez. O Olavo, o Olavo! Caralho! Não tem como ficar triste, mas não dá. Porra, foda, maluco. Um patriota, contrariando tudo que eu já disse na minha vida. Pela primeira vez eu vi um bolsonarista fazendo bem para o nosso país. Isso é o perigo de tu ficar ouvindo música e interpretar o que você está ouvindo e levar ao pé da letra. Literalmente o bagulho, né? É o perigo. Cara, com certeza ouviu o John, na hora que ele fala, fogo nos racistas, ele falou, tá bom! Ah, porra! Muito bom, cara. Porque todo patriota é racista. Tu tá entendendo. E com certeza esse cara vai entrar para o Guinness Book. Não, faz o menor sentido essa porra. Você... Presta atenção. Você tem uma demanda, certo? E você quer que ela seja atendida. Aí você grita por ela, eu quero tal coisa. Aí logo em seguida você... Tu não vai conseguir o que tu pediu, meu amigo. É porque ele quer para os outros, cara. É igual o Homem Bomba, porra. Burro pra caralho. É igual o Homem Bomba. É igual o esquerdista que pede educação, mas não é para eles. É para os outros. Eles não querem estudar, entendeu? A plateia é igual do Chaves, né? Será que é? Eu também acho que é, às vezes. Tu vai conseguir, a não ser que a sua demanda seja fora eu mesmo. Ai, caralho. E o que me deixa mais triste, eu sei que está difícil. Efeito dominou essa risada. Não, não, Microsoft. O cara é engraçado. E eu peguei leve, eu peguei leve. Ainda que eu cheguei, fui na postagem, escrevi... Marquei o Lula na postagem. Ele não está se aguentando. Aqui, ele quase riu. Ele não está se aguentando. Isso é engraçado. Que ele mesmo é, ó. Eu escrevi. Em caixa alta. Pelo amor de Deus, presidente. Abaixe logo o preço da gasolina. Vamos juntar 22 de nós. Tem que ser 22. Vamos juntar 22 de nós. A gente vai lá pra frente do STF. Toca fogo nos nossos corpos. E vamos mudar o Brasil. Vamos, vamos. Vamos todo mundo. Bora, bora, bora. Beleza. O que a gente vai gritar quando chegar lá? Alguém deve ter falado. Eu acho que é só... Ai, né? Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Só que já são quase 11 horas da noite. Eu não estou meio cansado pra rir. Mas ele é muito bom. Ele tem um talento, né? É, tipo assim... Eu sou da época que os esquerdistas eram vagabundo e canalha. Mas que eles sabiam fazer uma arte maneira. Tá ligado? Tipo, Chico Buarque, Lobão, Caetano Veloso, H.O. Costa, Pink Floyd, Rage Against the Machine. Era tipo assim... Os caras eram vagabundos, mas eles tinham... Engenheiros do Havaí, mas eles tinham o dom da arte. Hoje em dia, o bom é que o esquerdista não precisa ter mais nenhum talento. Que basta ele ser esquerdista, que a galera abraça ele. Entendeu? Caralho, quem é esse maluco aqui? Santinelli. É um cara esquerdista que faz piadas esquerdistas. Aí a galera já segue ele já... É isso aí. Zero talento. Pior que é mesmo, maluco sem graça pra caralho. Santinelli. Você é sem graça, cara. Eu não te conheço, mas se esse show aqui era um show de piada... Ou tipo... Alguma coisa que fosse pra fazer as pessoas rirem... Não tem nenhuma graça. E olha que dá pra você fazer várias piadas com o patriota, hein? Dá pra fazer muita piada com o patriota, filho. Piada pra caralho. Pra caralho. Só que... O que ele fez aqui até agora em 14 minutos... Não tem nenhuma graça. É, o Rabin fazia algumas coisas engraçadas. É... Esse cara é sem graça. Não, assistir tudo não dá não. Tá maluco? Olha pros patriota e pergunta... Quem aí de vocês tá passando mal? Uma mulher pega e levanta a mão. Não dá essa piada. Na hora que ela levanta uma mão, eu pensei... Se fudeu, tia. Se fudeu. Puta que pariu. Meu amigo, tu tem que ser muito branco pra cair numa dessa. Muito. Muito. Ah, é engraçado. Isso foi boa. Até esse momento do show, acho que vocês já perceberam que eu sou branco. Caralho, branco, filho. Ele é nazi pardo, né? É igual aquele maluco, é... Do boliviano nazista. Cadê? É esse aqui, ó. Steve Michael Harrison. Fica, né? O maluco é tipo uma tamaia. O maluco é uma tamaia. É tipo esse maluco aqui, falando que é branco. A polícia que eu conheço não é a polícia que essa mulher conhece. Ela nunca tomou porrada da polícia, nunca tomou em quadro. Então ela levanta a mão. Eu não caio numa dessa, mas nem fudendo. Pode ser a mesma situação. Meus amigos, tudo um do lado do outro aqui, ó. Detido. E eu também. E o policial pergunta, ó. Quem aí de vocês tá passando mal? Eu posso ter acabado de sofrer um acidente. Que eu perdi a minha perna daqui pra baixo. O sangue ainda está jorrando. Que eu só vou olhar pra ele assim. O bom do stand-up é que os caras sempre fazem a piada. Eles chegam assim e... Aí chega assim, conhece a piada do não nem eu? Aí todo mundo, não. Aí ele, nem eu. Aí todo mundo ri só depois que ele faz a pose, tá ligado? Todos eles fazem essa porra. Aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu fico esperando. É, Dudu Marquiori. É igual Dudu Marquiori. Amigos, vocês estão bem? Todo mundo bem? E hoje em dia, tipo assim, até o humor dos caras esquerdistas só tem a ver com esquerdismo. Não tem, não é piada. É pra ficar falando besteira esquerdista que só eles acham graça entre eles. E... Todas as piadas é voltada pra isso. Entendeu? É tipo assim, é... Olavo de Carvalho... Morte do Olavo de Carvalho... Política... É Lula... É Bolsonaro... É só essa porra. Um minuto e quarenta e oito. É imbecil coletivo. Um minuto e oito. Transcrição e Legendas Pedro Negri